Saudar o prefeito de Irecê, Elmo Vaz. Ontem, o nosso governador, aqui inclusive citando nosso nome, já se comprometeu para este ano com a Unacom, que é a unidade de alta complexidade em oncologia. Vamos aumentar a oferta de serviços de oncologia e cardiologia no hospital de Ribeira do Pombal, com novas UTIs, na unidade de câncer em Juazeiro, em Caetité, em Barreiras, em Irecê e no extremo sul da Bahia. E também com a entrega de um complexo poliesportivo. Além das novas escolas, 20 maiores cidades da Bahia receberão complexos poliesportivos, com piscina, ginásio, quadra, pista de atletismo e todos os equipamentos esportivos. Eu vejo Fabiola ali, Irecê, Fabiola, ganhará um complexo esportivo. E aí